Sete pessoas são presas em flagrante em Campinas por tráfico de drogas. Elas usavam uma casa no bairro Vila Formosa como ponto de venda dos entorpecentes. Posto de saúde do bairro Jardim Capivari é alvo de bandidos. Os criminosos levaram contupadores com dados fundamentais para o atendimento dos pacientes. Estudantes de Piracicaba protestam mais uma vez contra o valor da tarifa de ônibus na cidade. A passagem custa R$ 3,40. E número de revistas e livros emprestados em terminais de Campinas é quase três vezes maior que o da biblioteca municipal. O problema é a devolução. Agora no Bande Cidade. Boa noite. Sete pessoas foram presas em flagrante em Campinas. Elas usavam uma casa no bairro Vila Formosa como ponto de venda de drogas. Foram apreendidos diversos tipos de entorpecentes. José Melo Martins Neto é considerado o gerente do tráfico. Com ele foram detidas mais seis pessoas, entre elas uma procurada da justiça. A casa onde os bandidos foram presos era usada como ponto de venda das drogas. A polícia chegou até o local na Vila Formosa, em Campinas, depois de uma denúncia anônima. No total, 170 pedras de crack, 79 porções de cocaína e 93 de maconha foram apreendidas. Foi encontrado dinheiro, cadernos da contabilidade também do tráfico. Estavam todos junto com o pessoal apreendido e na residência também. O caso foi registrado no primeiro distrito policial da cidade e os bandidos devem responder por tráfico de drogas. A polícia civil de Cordeirópolis investiga o assassinato de Cíntia Aparecida da Silva, de 25 anos. O corpo da jovem foi encontrado com duas facadas enterrado no quintal da casa em que ela morava com o marido quando um garoto pulou no terreno para apanhar goiabas. Segundo a polícia, o crime aconteceu na última terça-feira. E hoje de manhã, o posto de saúde do bairro Jardim Capivari, em Campinas, foi alvo de bandidos. Os criminosos levaram computadores com dados fundamentais para o atendimento dos pacientes. Até agora, ninguém foi preso. Os criminosos arrombaram a porta da sala de vacinação usando uma barra de ferro e uma chave de fenda. Ao todo, 11 monitores e um computador foram levados do local. A moça chegou, ela notou meio estranho, mas ela não percebeu que foi a falta dos equipamentos. E aí, quando chegou a enfermagem e tal, foram para as salas, todos tinham sido roubados. O centro, que atende cerca de 300 pessoas por dia, teve que suspender as atividades. Apenas a distribuição de remédios foi feita. De acordo com funcionários, esta é a quinta vez que a unidade sofre com a ação dos bandidos. Não é a primeira vez que tem ladrão. A gente tem uma viela muito escura aqui do lado, que eles quebram as lâmpadas também. E isso tudo facilitou para que eles entrassem e roubassem esses computadores. O centro de saúde Capivari é o segundo da cidade a trabalhar com o sistema de informatização. Em funcionamento desde o dia 20 de dezembro do ano passado, serve como um banco de dados dos pacientes. Sem essas informações, o atendimento pode ficar prejudicado para os próximos dias. Precisa ver como vai ser na segunda-feira. A gente já está pedindo para o prefeito, para o pessoal da guarda municipal estar aqui. E para a informatização, novamente, repôs esse material, porque não tem como mais trabalhar sem computadores. A câmera de monitoramento que fica na unidade pode não ter registrado a ação, porque teve a posição alterada pelos bandidos. A Prefeitura de Campinas garantiu que o atendimento volta ao normal na próxima segunda-feira. Mas não soube informar sobre a reposição dos computadores. Daqui a pouco, estudantes de Piracicaba protestam mais uma vez contra o valor da tarifa de ônibus na cidade.